Duda, eu tava louca atrás de você. Olha, eu liguei pra você várias vezes, mas o telefone não atendia. Eu pensei que você já estivesse em casa. Desculpa, Kiana. Desculpa. Como é que você tá? Eu quero te mostrar uma coisa. Vai nascer. Vai nascer. Duda, eu não tive coragem, Kiana. Pode deitar. Não vai demorar nada. Eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar. Eu não consegui. Não consegui. Eu ganhei um afilhadinho. Ganhou? Meu Deus, que reviravolta. Eu saí de lá e fui direto para o shopping. Era como se eu quisesse dizer para ele. Desculpa, bebê. Desculpa. Você vai existir. Vai existir, vou te mostrar. Tinha cada roupinha linda. Mas eu não tinha dinheiro, por isso que eu só comprei essa. Mas olha que ela não é muito fofa. Ai, que... É linda, é linda. Mas, Duda, nós temos que ser práticas. Agora o teu Raji não pode ficar de fora disso. Ai, Kiara. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que o ideal é não pensar mais nele, nem tocar mais no nome dele. Mas, amiga, vem um filho por aí. E ele é o pai. Eu sei, Kiara. Mas eu não quero... Não quero pensar nisso. Mas, Duda, não é justo nem com você, nem com a criança que o Raji não fique sabendo. O Raji já deve até ter se casado numa hora dessas, Kiara. E daí? Olha, eu não sei se ele vai mudar de ideia por causa dessa gravidez. Mas, casado ou não casado, ele fez um filho. E ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Quer queira, quer não. Ai, Kiara. Meu amor. Nós estamos na época do DNA. Ele não vai poder sair pela tangente dizendo... O filho não é meu. E depois não é direito com a criança que você não dê a ela a chance de ter um pai. E se ele... E se ele não quiser compartilhar comigo? Bom, aí você vai ter que assumir sozinha. Então, sei lá, vou passar um e-mail. Não, não, Nanina, não. E-mail, não. Por e-mail ele pode te enrolar. Ele pode dizer qualquer coisa. Não. Ó, eu se fosse você, sabe o que eu faria? O quê? Batia lá de barriguinha em punho. Na Índia? Na Índia. Da outra vez que você foi, eu achei loucura. Eu fui contra. Mas dessa vez não. Dessa vez é diferente. Você vai lá e põe as cartas na mesa. Pra ele e pra família dele inteira. E se pobiar, eu vou junto. E se pode... E se foi... Obrigado.